A Defesa Civil ainda contabilizava os estragos quando uma nova chuva veio, causando transtornos e inundações de ruas e quintais. Na noite anterior, o vento forte, seguido de queda de granizo, causou destelhamento em várias casas da cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. Na rodovia PR-445, já era possível ver quando o temporal se aproximava. O pequeno distrito de Santa Margarida foi o local com maiores estragos. A todo momento, moradores ligavam para a Defesa Civil, informando sobre os problemas como queda de árvores, buracos no telhado. Teve até granizo que chegou no tamanho de uma bola de tênis. Aqui no bairro Rosalupe, na cidade de Bela Vista do Paraíso, o que se vê é muito estrago provocado por enxurradas, como por exemplo, nesta rua que nós estamos. Olha só, muita água e o campinho de futebol está completamente alagado. Algumas casas tiveram seus telhados prejudicados com a forte chuva de graniz que caiu na noite da quarta-feira. Buracos, as pedras grandes, segundo testemunhas, cada pedra de gelo chegava do tamanho de uma bola de beisebol. A Defesa Civil está trabalhando. Até agora, o levantamento feito demonstra que em torno de 80 a 100 residências foram prejudicadas. Apenas uma pessoa diz que está desabrigada, porém até agora não apareceu na prefeitura. Várias casas atingidas, nós tivemos situação de destelhamento, mas sim somente as pedras que vieram a quebrar as telhas de fibrocimento. Estamos aguardando chegar mais lonas por parte da Prefeitura, da Defesa Civil de Londrina, da Coordenadoria Regional Defesa Civil. Fazendo esse cadastro, nós vamos verificar a quantidade de telhas que nós precisamos para poder dar esse atendimento aqui, uma vez que se sobrepõe a condição do município de atender essa demanda. Na casa do pedreiro Wilson Lemes, o prejuízo vai ser grande. A residência dele ficou toda alagada com destelhamento. Para que você tenha uma ideia, ele teve que cobrir o sofá com lona, uma lona preta que ele buscou lá na Defesa Civil da cidade de Belaviso do Paraíso. A gente observa que o chão está cheio d'água, por quê? A água está vazando, do teto, partes aqui do telhado foram arrancadas, a telha foi arrancada. A gente vai entrar um pouco na casa ainda do Wilson, ele que é pedreiro, para mostrar aqui a situação que ele se encontra. Olha só, o chão todo alagado nesse ponto. Esse aqui é o quarto dos meninos, ele tem dois filhos. Olha a situação, goteira, atrás de goteira, ele não pôde fazer nada. Olha a quantidade de água que desce desse telhado. Situação muito delicada, as telhas foram arrancadas devido ao forte vento. A gente observa que realmente ele vai ter um prejuízo grande, não é Wilson? Porque aqui na cozinha a gente vê um buraco muito grande ali no telhado, complicado. Como é que foi o momento que você realmente passou aqui durante essa chuva forte? Ah, muito medo, muito vento forte, com pedra. E os meninos ficam muito preocupados, principalmente o mais pequenininho, nunca tinha visto um vento aval desse. E teve o que fazer, molhou tudo, a casa todinha. Foi muito forte o vento? Foi muito, bastante forte. Ah, foi arrancando telha e jogando uns pedacinhos das outras, foi uma barulheira danada. Então o que você pode fazer é cobrir os móveis? É, o que eu posso fazer agora no começo é cobrir. Enquanto o tempo não melhorar para trocar essas telhas, não tem o que fazer. A gente observa que realmente aqui tem uma claridade, por quê? A telha, o parte do telhado, literalmente foi arrancado como se fosse uma folha de papel, né Wilson? Exatamente, é telha nova, pode ver que é telha nova, não é telha velha, quebrou no meio, arrancou a força do vento. Só que foi duas, fora dos outros lugares. Você vê ali colchão, sofá, todo molhado, todo e daí perde tudo. Tem que perder, né? O colchão não tem como, é espuma, não tem como aproveitar nada. Sofá também, molhou tudo, madeira vai ficar toda molhada, não vai prestar mais nada. Você temeu pela vida, para os seus filhos, na hora, vento forte começou a telha se arrancar? Sim, porque tem os pés de manga do lado, né, eu ficava com medo de um pé de manga desse acabar quebrando, caindo no telhado. Com energia aqui, esses fios pegam fogo, sei lá, dá um curto no negócio, eu fiquei com bastante medo. Você se escondeu aonde? Na hora? Fiquei no último quarto lá, que molhou menos. Fiquei tudo em cuidinho. Pegou os meninos? Ou assim. E o medo de arrancar tudo isso? Muito, muito medo.